Música Muito bom pessoal, mais uma quarta-feira, mais um jogo de Atari 2600 aí no canal E o jogo desta semana é o Mousetrap, que é um jogo desenvolvido pela Exid E lançado pela Coleco em 1982 Como vocês devem estar reparando aí, o jogo é bem parecido com o Pac-Man, o nosso famoso Come-Come Só que no lugar do Come-Come que a gente controla um rato Que ele tem a missão de comer os pedaços de queijo, que são esses pontinhos espalhados pelo labirinto E ele tem que fazer isso enquanto ele foge de um bando de gatos E a gente consegue passar de fase quando a gente come todos os pedaços de queijo do labirinto ali Existem portas que a gente pode usar para reconfigurar o labirinto Abrindo lugares que antes a gente não tinha acesso Existem quatro ossos de cachorro espalhados pela fase Que se o nosso ratinho pegar, ele pode se transformar num cão E quando ele está transformado em cão, ele pode espantar os gatos E a vantagem em relação ao Pac-Man é que ele não pega e não vira cachorro na hora A gente pode acumular e usar quando quiser esse poder aí de virar cachorro Então vamos ver aí quantos labirintos a gente consegue passar Cada labirinto que a gente passa, os gatos ficam mais rápidos, o jogo fica mais difícil Mas vamos ver aí até onde a gente consegue chegar no mouse trap aí de 1982 Beleza? Então vamos lá Bem parecido com o Pac-Man Eita, já quase morri logo no começo Aqui, isso aqui é um osso de cachorro Olha lá Pegamos, a gente já está com dois acumulados Eu não vou usar ainda porque eu não estou vendo necessidade Peguei três Uma coisa que me impressiona muito nesse jogo aqui, pessoal É o barulho, o efeito sonoro do jogo Quando a gente pega os gatos, ele faz mesmo barulho de gato Para mim, isso aí no Atari 2600 é impressionante Aí quando a gente vira cachorro também Aí reconfiguramos Aí passamos para o labirinto sem perder vida E o legal é que a gente leva as transformações acumuladas para a próxima fase Não zera Olha o barulho quando eu pego osso de cachorro, cara Parece um cachorro mesmo, latindo Cara, para mim, para o Atari, isso aí é impressionante De boa Quando o cachorro pega o gato também O meado que os gatos dão, cara Nossa Impressionante, mano, de boa Beleza Segundo labirinto sem perder vida Eita Olha, eu estou economizando Transformação O máximo que eu posso Para poder Caso fique muito difícil Os labirintos mais à frente Aí eu vou ter Transformação para gastar Entendeu? Por isso que eu estou economizando O máximo que dá Beleza Estamos com 4 aí Acumulada Pegar Ai, caramba Ai, virei à toa Ai, que raio Beleza Pegamos aqui Ai, 3 transformações 4 Ah não Usamos uma e pegamos outra, né E o ruim é que conforme a gente vai passando a fase A transformação vai durando menos tempo Então a gente tem que ser rápido Caramba, cara Aqui, ó Ah Primeira vida perdida Tá bom Boa Terceiro labirinto Caramba Caramba, cara Vaza daqui Gatinho Boa Corre, corre, corre Ah, droga Pior que os gatos Eles ficam ali Num canto Eles não saem Beleza Pegamos 4 Ah, eu acho que o máximo é 5 É, o máximo é de transformação acumulada é 4 Não pode acumular mais que isso Ai, caramba É, não teve jeito Tive que usar Caramba Eu testei Eu treinei esse jogo aqui pra jogar um pouquinho antes Mas eu não tô indo tão bem quanto eu tô indo agora Eu mal cheguei na Na segunda No segundo labirinto Beleza 1.100 Beleza Chique Ai, não Droga Pior que o raio dos gatos Eles vão diretamente onde tá o osso do cachorro Pra virar tipo vigia lá Gataiada sem vergonha Ai, viramos rato de novo Pronto Pegamos o outro Cara, agora pra sair daqui vai ferrar Uh, mano Por um Caraca Devia ter virado cachorro Pra cá Beleza O centro ali tá quase limpo Pega um gato Pega um gato aqui Pega mais um osso aqui Pegamos Boa Boa Ah, não Perdi uma vida de bobeira Droga Droga 1.663 Caramba, pontuação Tá boa demais Ó, vamos tentar chegar a 2.000, hein Será que dá? Ah, deixa eu tirar esse rato Esse gato do caminho Esse gato do caminho Droga O Zé é à toa Pronto 1.834 Ótimo Ah Não, não perdi vida Por quê? Ah, eu tava sob o efeito Do cachorro Por isso Deixa eu ver pra onde esse gato vai Pronto Pegar esse cara Beleza Ó, vai dar pra chegar Ó, tem dois gatos aqui pra comer Boa Caramba, cara Ai Sai fora Ufa, deu Eu acho que a cada 500 pontos A gente ganha uma vida Se não me engano Caramba 2.115, mano Bastante pontos, hein Boa Boa Ué, que gato ali ficou parado Por quê? Ah, voltou a andar Pronto Pronto 2.286 Ai, caramba Ainda bem que eu tava Transformado em cachorro ainda Cara É, desse jeito Não vai precisar nem jogar mais de uma partida Pegamos um Pegamos um Pegamos outro Caramba Será que vai chegar 3.000 Ó 2.396 Boa Boa 4 Que é o nosso máximo Agora Obrigatoriamente Eu tenho que usar um Pra mim não perder Quando pegar o outro 2.602 Aí, garoto Pra cá Não Não, não era pra ir por aí não Gatinho Ai, perdi uma vida Achei que eu tinha transformado em cachorro Ai, de novo Não Droga Pelo menos Chegando a 3.000 A gente ganha mais uma vida, hein Eu não entendo Eu não entendo Ele pegou 2, gato Chique 2.945 2.945 Caramba Caramba Não tô nem precisando usar Transformação de cachorro Boa Passamos 3.000 Olha Já vou trocar A ordem Aqui Ah, lá Eu fico trocando Ai, apertei o botão Tarde demais Droga 3.150 150 Beleza 3.266 Ai Ah, não Eu tava transformado em gato ainda Em cachorro É, parece que pra mim tá parecendo que o jogo não tá aumentando dificuldade Tá a mesma coisa Assim, até a terceira fase eu vi mudança na dificuldade Depois disso eu não vi mais Os ratos, os gatos não ficaram mais rápido Eita Aí, é isso mesmo A cada 500 pontos a gente ganha uma vida Ai, perdi vida Ganhei uma vida Acabei de perder E a Boa Mais uma Ai, o gato me pegou Na passagem ali Cara Que droga Se eu perder essa vida agora Game over Antes de fazer 4.000 Ah Fim do jogo Morguei aqui no finalzinho Bom, gente 3.728 Foi a pontuação máxima Aliás Foi a única tentativa nossa O vídeo já tá Passando do tempo Que eu gosto de fazer Mas Deu pra gente conhecer Mousetrap De 82 Da Exit Espero que vocês tenham gostado E na próxima quarta Mais um jogo de Atari No canal Beleza Então pessoal Até a próxima quarta Até lá E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí